Jacozinho, o craque do CSA, o astro de Alagoas, ainda não sabe, mas ele tem um importante admirador de seu futebol alegre e moleque. Jacozinho, a alegria do futebol alagoano que com seus dribles desconcertantes e seus belos gols, se transformou na grande sensação do CSA de Maceió, vai estar sendo olhado com carinho e muito bom humor pelo técnico da seleção, o Evaristo de Macedo. Azul e Branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano, Marujo, Azulino, Altaneiro, Soberano, é união e força todo o pano. Azul e Branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano, Marujo, Azulino, Altaneiro, Soberano, é união e força todo o pano. Da Verde, do Mutange, da Lagoa, do Daú, Cagarinho foi quem disse, a terra é azul, azul do céu e do mar. Azul de Nossa Senhora, o azul da Contra Mestra, guerreiro até umas horas, o azul de sempre, o azulão de agora. Azul e Branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano, Marujo, Azulino, Altaneiro, Soberano, Azul e Branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano, Marujo, Azulino, Altaneiro, Soberano, é união e força todo o pano.